E aí, gostariam de ganhar mais de 900 reais em menos de sete dias da semana? É muito simples, cliquem no primeiro link da descrição. Internado, o estado de saúde da Atena é revelado e comove. O apresentador José Luiz da Atena é um dos nomes mais conhecidos do país. No entanto, ele tem preocupado bastante seus fãs após anunciar que passaria por uma cirurgia no coração. O procedimento é o cateterismo, que consiste na desobstrução das artérias. Nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, o apresentador da Atena gravou um vídeo onde ele se encontrava internado, onde ele está ainda, em que ele fala sobre o procedimento que aconteceu com ele. Ele comoveu os fãs ao dizer que esperava que tudo ficaria bem. Fora do Brasil Urgente, o apresentador tem sido substituído pelo próprio filho, que no caso é o José Joel da Atena, que já comandava o noticioso aos finais de semana. Então é isso, pessoal, que o canal hoje vem trazendo para vocês. Deixem aí nos comentários palavras de incentivo, afirmando que vai dar tudo certo para a Atena. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Obrigado. Obrigado.